Música E galera, tô com a Luz Poledinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos voltar aí, bancadas avançadas E são elas aqui agora galera, que eu vou mostrar para vocês, beleza? A bancada de prensa mecânica, a bancada de eletrônica, a bancada de químicas E a bancada de sistema hidropônico, tá galera? E também, opa, não tem né galera? A bancada de estação de reparos, ó Só pagando para você ter ela lá na área Eles colocaram lá, tá? Cofre também não tem como, tá produzindo né galera? Beleza? Então vamos lá, essas são as bancadas avançadas aí Que tá faltando eu trazer aqui, colocar na minha base E trazer para o canal, né velho? E olha aí, vou mostrar para vocês como que funciona aí, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer primeiro a bancada de prensa mecânica Vamos fazer também agora a bancada de eletrônica, tá? Agora a bancada técnica, tá bom? E agora o sistema hidropônico Lelã, o que que eu estou fazendo? Oh, o lelã, eu não tenho esse... Desmissagens, tá galera? Então vamos lá, vamos lá atrás, tá bom? Caramba mano É isso que eu falo para vocês, tá galera? Olha aí, o que eu falo e não faz, né bonito? O que eu falo e não faz, né? É sempre manter aí, tá galera? A sua base, uma certa quantidade de... Esse daqui que eu julgo ser bem ruimzinho Vamos lá, é no pântano que a gente consegue, tá? Esse item, tá galera? Exato Vou mostrar lá, essas bancadas, por isso que eu estou falando Elas são avançadas, tá? É, é avançada essa pega aí rapaz Vou colocar essa máscara aqui Vamos lá quebrar, precisa de uma picareta de ferro, tá? Mas aí eu pego na... Não, né? Só para a TV Mas aí eu pego nas mensagens Beleza, deixa eu colocar aqui Ver se a TV tem combustível Tem, mas a gente coloca Só para sair da base aí, né galera? Vamos lá no pântano Bora Bele, 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 bele Vamos partir aqui primeiro para... Ah, vamos na área amarela aqui mesmo Tá? Na área amarela, tá galera? Eu faço esse procedimento Porque pode ver que a gente não consegue Tá indo na área do pântano Utilizando energia, tá? A gente fazendo esse procedimento A gente coloca pouco E vai lá, acaba no meio do caminho E a gente utiliza a energia aí Beleza? Vamos lá Chegamos aqui no pântano Olha, mano As áreas do pântano Barulhão da hora, né? Vou pegar isso, né? Aí já que a gente está aqui Deixa isso aí não Vai vir da machadinha Caramba Eu não vim aqui para isso Tá aqui Vai Brincado, tá? Deveria ter trazido aí uma Uma pá, né? Já que eu ia vir para cá Já contou na área amarela Para ser mais rápido Tá pronto, né? Tá pronto, né? Até a... Atrás aí Não, né, galera Nada, ué Cadê o enxofre? Vou botar aqui no outro mapa Aí para cá Passar muito ali Porque a gente longe, tá? Vai Será que na área amarela Não tem enxofre, mano? É que eu não parmo Mano, eu só parmo na área vermelha Não acredito Estou na área vermelha, tá? Rapaz Será, mano? Rapaz Não vai ter enxofre na área amarela? Vai, galera Vou começar a farmar na área amarela, então Beleza? Que esse enxofre atrapalha pra caramba, né? Tá, não Deixa eu caçar aqui Não é possível que não tenha, tá? Vamos ver Impressionante, galera Não, não encontrei enxofre aqui Deixa eu sair do mapa Vamos lá pra área vermelha Ah, eu fiquei realmente impressionado, tá? É porque eu falo Eu só parmo ali na área vermelha Cara, mas não tem Deixa eu ver ali no mapa É porque realmente eu não parmo aqui, tá? Eu vim aqui de... Não sei nem porque eu vim na área amarela ali, tá? Eu sempre troco tatuas de bichinha Não tem, não tem Caraca, não tem, cara Mano, em todos esses anos É porque enxofre também Vou começar a farmar na área amarela Já era, galera Vou farmar na área amarela agora Mano, ó pra você ver, né, galera O pântano aí Eu já jogo nele faz anos, né? Mas eu sempre vou dar... Eu vou ali da área vermelha Até a torre de bichinha Eu nem passo, olha o tanto aqui, ó Nem passo na área amarela Eu nem, ó Você viu? Vou olhar o mapa ali Rapaz, não tem Cara, pra você ver Isso que joga já não tem pra esses anos, né, galera? Imagina se eu jogasse Vou catar aí um pouquinho de sofrer Bom Comenta aí também, né, galera Se você sabia ser dark Eu não tenho nenhuma TV, velho Não tenho nenhuma TV, mano Que viral saber disso daí Entendeu, galera? Pode acontecer também, ó Vou aplicar isso daqui Você vê? Pega uma máscara aí Farmar pra cá Essa aqui já deve estar quebrando Farmar aí um pouquinho Posso fazer um vídeo só farmando aí No pano Tá precisando Tá bom já Eu pensava só de um pouquinho só pra tá Fabricando a bancada, né? Vou aumentar o rolê aqui Caraca, mano Esses povos do pano Poderiam ser melhor Tem hora que você pega Alguma coisinha ou outra aqui Pega, galera Mas é a mesma coisa dos mapas normais Mapas normais também tem Uma hora ou outra Que você pega uma coisinha boa Um C4 Uma arma Granada Cara, isso aqui não tem diferença É a mesma coisa, né? Vou usar a máscara Vamos voltar lá pra base, então Pra gente continuar essa brincadeira aqui Agora sim, galera Voltamos aqui, tá? Na base Qual a bancada que tinha faltado aí Pra gente fazer, né, galera? Que era a bancada Essa daqui, né, ó Tema hidropônica Tá? Agora vamos ver aí, ó Todas as bancadas aqui Tá? Eu vou adicionar elas aqui, ó Na parte Básica Dá pra colocar todas juntinhas Tá? Tá? É como Desce Tá? Prete Beleza É, bancada de Metropion É, quer dizer A diretriz pânica Tá? Agora a bancada de E a bancada do Sistema hidropônico Olha aí Todas as bancadas Aí Agora, né, galera? Como é que elas funcionam? Como é que elas ficam aí, ó Olha aí, ó É que precisa lá O pessoal fica perguntando lá Do pântano Na caixa do pântano Dropa uns 16 Tá? Isso daqui Vira a placa de chumbo Tá? Olha aí, galera Agora dá pra fazer sucata Metálica Né? Transformar em placa de ferro Borrachinha Isso aqui era Mano, isso aqui Era muito útil, tá? Quando não tinha O esgoto E tudo mais Nossa, era a felicidade Quando pegava uma base Cheia de borrachinhas Tá, galera? Levava tudo pra base aí, ó E fazia essa outra borracha Já tá muito mais fácil, tá? E a turf aí Que ela se transforma No brinquete, né? Que é um combustível aí Bem, bem É o melhor, né? Porém, ele é bem difícil De fazer Então acaba Deixando ele aí Em segunda opção Melhor o carvão Tá? Aqui é a bancada De eletrônicas Tá, galera? Essa bancada É meio inútil Uma bancada Muito inútil Tá? Porque pra que você vai Estar utilizando Barra de titânio E fibra de vidro Pra fazer um controlador De voo, né, galera? Não Olha isso daqui, ó Placa de chumbo Quem fez isso daqui Não joga o game Tá, galera? Deixar bem claro Quem produziu Essa bancada aqui A intenção dele Foi de produzir Uma bancada Inútil Do jogo No qual ninguém Vai estar fazendo Recursos aí Tá? E não vai ajudar Em nada Quem fez isso Ele não joga o game Tá? É uma falta Até de respeito Tá? Pra poder estar Fazendo isso Agora olha aí, ó Esse, tá vendo? Pólvora Fazer pólvora Fazer isso daqui Inútil também Só o Yoda Que ele vai servir Pra você poder estar Fazendo a bancada De química aí Pra fazer as Multiplicações Do drone Tá, galera? Só isso Essa bancada Só vai produzir O extremo hidropônico Também vai precisar De algum desses temperos Aí pra fazer Algumas coisas aí Multiplicações também Tá, galera? Então tá aí Essas são as Bancadas avançadas Que é tão avançado Que nem vale a pena Tá produzindo Não sei se você Estiver fazendo isso Que eu tô falando Pra você Vai precisar Pra fazer as Modificações Do drone Algumas ali, né, galera? Porém, outras ali Não é necessariamente Importante na sua base Se você quiser construir Construa quando você Tiver bastante itens aí Sobrando Na sua base, né, galera? Beleza? Eu mesmo Eu só produzi elas aqui agora Tá? Pra mostrar pra vocês É como que elas funcionam Beleza, galera? Senão eu ficaria um bom tempo Aí sem Nem tá Fiquei, né? Um bom tempo Sem produzir essas Essas bancadas aí E decidi trazer pra vocês Aí como curiosidade Beleza? Não desceu caveira Então tá aí Tamo junto Beleza? Galera, curtiu O vídeo aí? Não vai embora com o seu likezão não Deixa o likezão aí Pra fortalecer Que ajuda demais, tá? A gente tá criando uma conta do Zero Nova aí, ó É, mano Acompanha as lives Às 9 horas da noite aí Pra gente tá evoluindo Essa conta aí Ao vivo Beleza? Obrigadão pela presença no canal, galera Um grande abraço E... Fui! Valeu! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.